Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia Estamos aqui na favela do Justino, na rua José Galdino Mais conhecida como a Rua dos Trabalhadores E olha quem está aqui, o fiscal do povo, o Wagner Wagner, o que você está observando aí? Bom, Guto, aqui é uma vila Se é uma vila urbana, tem que ter infraestrutura Aqui tinha que ter rede de esgoto, rede de água, iluminação pública e pavimentação Por quê? Porque os moradores daqui precisam de dignidade Eles têm que ter dignidade Uma rua nessas condições não dá dignidade nenhuma para o cidadão O cidadão que mora aqui na rocha José Galdino pode entrar no Ministério Público E obrigar a prefeitura a asfaltar essa rua, inclusive Por quê? Porque ele é contribuinte E a lei dá o direito do cidadão de exigir que a prefeitura cumpra as suas obrigações Como aqui um caminhão de lixo vai subir para pegar esse lixo? Está fedendo isso aqui Está fedendo mesmo, já está um cheirão forte aqui, né? Aqui não tem condições do caminhão de lixo subir aqui, né? Vou explicar uma coisa Os prefeitos deixaram construir aqui Deixaram lotear aqui Foi uma irregularidade gravíssima Os fiscais foram corruptos e omissos Por quê? Porque quando viu começar a fazer uma construção dessa tinha que ter embargado É porque é muito morro aqui mesmo, né? Não era nem para lotear Já que loteou, não era para deixar construir Não pode construir enquanto não tiver infraestrutura Agora a situação é a seguinte, prefeito, setor de meio ambiente Para recolher esse lixo precisa de estradas Estrada mexe com o departamento de obras O departamento de obras tem que manter isso aqui trafegável O morador aqui que tem carro ou que anda a pé tem direito de ir e vir Agora o mais importante é o seguinte O caminhão do lixo tem que chegar aqui Ô Wagner, agora olha uma coisa observando ali Olha ali para você ver o lixo ali E o povo ainda separa certinho o lixo, né Wagner, olha aí O lixinho reciclado separadinho do outro lixo doméstico, né? Então, mas é isso que eu falo Mas o caminhão não chega, né? Vai ter que mandar um tratorzinho aqui, né? O catatreco Eu tenho certeza, Guto, que o cidadão faria bem melhor Se a prefeitura desse exemplo Não tem exemplo do poder público, tá? É a situação que a gente está vendo aí Mas repetindo, o caminhão tem que subir aqui e pegar esse lixo, hein? O mais rápido possível Agora é sério, é a voz da favela Ô Gaúcho, tá vendo isso não? Manda o cara embora, Gaúcho, não tá vendo isso não? Tá vendo isso não, Gaúcho? Aí Gaúcho Você vai deixar esse cara fazer mais uma cagada, Gaúcho? Gaúcho, não tá vendo isso não? Manda esse cara embora e vou tomar uma ótima de barrão